Hoje vamos falar de uma grande cantora da nossa música brasileira, que surgiu ali nos anos 90. Adriana Ribeiro, que precisou passar por muitas coisas para provar o seu valor, inclusive sobre a questão do seu peso. Acompanhe esse vídeo até o final, porque você, com certeza, vai se surpreender com a história dela. Então já deixa o seu like, e vem com a gente para mais essa super história. Adriana Ribeiro é uma cantora brasileira que conquistou o coração de milhares de fãs com sua voz e talento. Nascida e criada no bairro do Jacanã, em São Paulo, Adriana descobriu sua paixão pela música, ainda na infância, quando começou a cantar na igreja que frequentava com sua família. Mas foi aos 20 anos de idade que Adriana foi descoberta por Clodovil Hernandes, enquanto cantava em uma casa noturna, em São Paulo. Clodovil ficou impressionado com sua voz e sua presença de palco, e a convidou para participar de seu programa, na extinta TV Manchete. Foi a partir daí que sua carreira começou a decolar. Em 1996, já contratada pela Sony Music, lançou o seu primeiro disco. E o hit, Sempre Sou Eu, se tornou um sucesso em todo o Brasil, abrindo as portas para grandes sucessos que estavam por vir na carreira da cantora. No ano de 1999, Adriana é convidada para montar um projeto de samba pop, com a gravadora Abril Music, hoje Sony Music, chamado Adriana e a Rapaziada, produzido por Arnaldo Sacomani. O projeto foi um sucesso absoluto, emplacando vários sucessos como Só Faltava Você, Tudo Passa e Fim de Noite. Posso garantir, gente, que não foi nada fácil, os percursos da sua carreira. Daqui a pouco, a própria cantora vai falar sobre preconceitos, abusos e a questão de ser magra para se encaixar na grande mídia. Em 2005, Adriana retomou sua carreira solo em uma nova gravadora, retornando às paradas com o hit Saudade Vem, que, mais uma vez, alcançou milhões de pessoas com sua voz. Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar e diz, e diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar. Eu vejo a luz do teu olhar. Seu talento e versatilidade não passaram despercebidos. Em 2013, Adriana foi indicada ao Grammy Latino, com releituras pop da obra do aclamado Jorge Benjor. Com este álbum, Adriana cruzou o oceano e emplacou as músicas Taj Mahal e País Tropical. Sempre inovando, em 2015, Adriana retomou a formação original do projeto Adriana e a rapaziada, e conciliou com a sua carreira solo, lançando o single ex. Adriana Ribeiro nunca abandonou as suas origens, que sempre foi o samba. Mas a cantora já se aventurou por vários estilos, e sempre com muita qualidade. Cantora já disse em entrevista que não descarta a possibilidade também de cantar sertanejo. Assim é porque tá sinalizando pra gravadoras. Mas eu ia falar agora. E eu tô achando que ela vai cantar sertanejo. Ah, eu queria, ele perguntou, mas eu queria completar isso daí. Você, a sua carreira, você tem, investiria nisso em você? Então, investiria. Olha só, sempre sou eu, é de Elias Muniz, que é um dos maiores compositores sertanejo. Saudade venha de Carlos Cola com Nenel, que é um dos maiores compositores sertanejo. Eu juro, é uma versão que quem estourou é Leandro Muniz. Então, assim, meus maiores sucessos são de compositores sertanejos. Eu já canto isso. E agora como é que eu vou ficar? Agora vamos acompanhar a Adriana falando sobre abusos, preconceitos e o contrato musical que ela iria perder se não emagrecesse. Vou falar sobre assédio primeiro. Eu acredito muito na mulher que tem postura. E é por incrível que pareça. Eu nunca fui assim assediada de uma maneira muito pesada. Já deve ter acontecido, mas aí eu não sei se é o jeito que eu falo, já boto o coleguinha no lugar dele. Eu tenho que voltar também a uma história de baile, que eu fui mandada embora de uma banda de baile porque eu não era nem loira, nem gostosa, nem soprano. Que eles buscavam soprano, que tinha a voz mais aguda e tal, porque você tinha que cantar Whitney Houston, Mariah Carey, não sei o que. E eu era aquela que cantava Daniela Mercury, era aquela que cantava, entendeu? Eu fazia como do For No Blondes. Porque o meu timbre era mais encorpado e pesava muito, a minha voz era bem pesada. Então, isso volta para o mundo do disco para a gravadora. Eu sempre tive problema de emagrecer, sempre fui gordinha no colégio, sofri bullying. Mas eu nunca tinha tido consciência corporal, eu ia perder um contrato, na verdade, por ser gordinha. Então, tá bom. O que precisa? Cantar? Eu canto. O que tem que fazer? Emagrecer? Ser loira? Ah, tá bom. Então, eu fui lá, corri atrás disso daí, fiz uma pesquisa. E com a dieta da proteína, eu consegui emagrecer de 10 a 15 quilos. É o fim da picada, né gente? O que isso influencia na qualidade vocal da cantora? Mas comenta pra gente saber, o que vocês acham disso? Não quero, isso tá me chamando de falsa. Em 2022, foi finalista em um reality show da Rede Record, juntamente com seu marido Albert Bressan, com quem está desde 2019. Além das apresentações e shows dentro e fora do Brasil, Adriana já fez parte em um quadro musical no programa Silvio Santos. Hoje a cantora está com 49 anos de idade, e não teve filhos. Gostaram desse vídeo? Então não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo. Amor, você tem que voltar, eu preciso E vê se devolve o sorriso Pro meu coração Tem que voltar, eu preciso Legenda Adriana Zanotto